Na vastidão do oceano, um ponto escuro aparece no horizonte. Em seguida, um avião sobrevoo o local. O que a gente quase não consegue ver é um pequeno veleiro à deriva. Dentro dele estava este homem de 47 anos. Ele foi resgatado depois de passar 24 dias perdido no mar. Meu nome é Elvis François. Meu nome é Elvis François. Eu estava trabalhando com dois homens no reparo do motor e pintura do barco. Eles precisaram sair e eu acabei ficando à deriva. Uma tempestade arrastou o barco para alto mar. E Elvis, sem conhecimentos de navegação, não conseguiu retornar. Liguei para os meus companheiros e eles tentaram me ligar, mas fiquei sem sinal. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser sentar e esperar. O capitão Carlos Urbano, da Marinha Colombiana, participou das buscas. Ele mostra à nossa equipe um dos barcos usados na operação. E conta que o veleiro onde estava Elvis foi levado para centenas de quilômetros mar adentro. A corrente marítima o arrastou para o mar e ele se afastou cada vez mais da costa. O barco saiu da ilha de San Martín, no Caribe, e foi localizado a 220 quilômetros de Laguahira, entre o norte da Colômbia e a ilha onde ficam o Taiti e a República Dominicana. 24 dias longe da terra firme, ninguém com quem falar, sem saber o que fazer, sem saber onde estava. Foi difícil. Em algum momento, perdi a esperança e só pensava na minha família. No veleiro só havia um vidro de ketchup e cubos de tempero, que Elvis dissolveu com a água da chuva empoçada no barco. E foi com isso que eu sobrevivi 24 dias no mar. No 24º dia, Elvis avistou um avião de buscas. Ele escreveu em um pano a palavra socorro. E com um pequeno espelho fez sinais para a aeronave. Quando sobrevoaram o barco, percebi que tinham me visto. E eles passaram duas vezes. Sou muito grato a eles por estar vivo. A tripulação da aeronave informou a guarda costeira, que então resgatou Elvis e o levou até a costa da Colômbia. Será que ele sobreviveu mesmo por causa do ketchup e dos cubos de tempero? Aqui em Santos, no litoral paulista, o desaparecimento de um veleiro mobiliza equipes de busca há duas semanas. O velejador saiu do Clube Internacional de Regatas para testar o piloto automático da embarcação. Ele foi visto na saída do canal rumo ao mar aberto. E até hoje, não foi encontrado. Edson Glowden, 66 anos, ou alemão, para os amigos. Ele embarcou no veleiro Sufoco no domingo, dia 15 de janeiro. E nunca mais foi visto. Ele saiu às 14h29 da marina e provavelmente navegou uns 30, 20 a 30 minutos até o momento que ele desapareceu totalmente. Herman coordena grupos voluntários que atuam na segurança da navegação. Ele conta que o motor do barco do Edson tinha acabado de passar por reparos. Quando ele saiu para testar, ele avisou o marinheiro, vou testar o piloto automático, para ver se estava funcionando, até porque você faz um reparo, você precisa saber se está bom, né? Então ele provavelmente estava procurando um local mais tranquilo para ele poder fazer isso. Segundo o Herman, o barco tinha água e comida para até 30 dias no mar e combustível suficiente para 30 horas de navegação. Então a gente acredita que nesse momento, quando o combustível acabou, não havia mais nenhuma propulsão à vela ou à motora, ele começou a derivar para a região sul do país. Já são duas semanas de buscas. Os bombeiros suspenderam os trabalhos depois de atingir a capacidade de alcance de embarcações e aeronaves. O corpo de bombeiros trabalhou com todas as informações que chegou, né? Desde essa informação dele estar próximo à Laje de Santos, desde a informação dele estar no Litoral Norte, ou ter sido visto próximo das ilhas aqui no Canal de Santos, infelizmente a gente não achou ainda. A Marinha e a Força Aérea Brasileira continuam nas buscas. 15 barcos e 6 aeronaves já vasculharam 150 mil quilômetros quadrados. Uma área 100 vezes maior que a cidade de São Paulo. E a gente acredita que foi realmente uma fatalidade, algo que o impossibilitou realmente de agir ali. Então ele pode estar dentro dessa embarcação, mal súbito, ou uma outra possibilidade de a embarcação ter batido em alguma pedra afundada, ou ele ter caído da embarcação e a embarcação ter saído com destino ignorado. Edson é casado e não tem filhos. A esposa não quis gravar entrevista. O último contato por celular foi às 9 da manhã, 5 horas antes do desaparecimento. Estas imagens da Marinha Colombiana mostram o Elvis sendo atendido pela equipe médica. Ele estava bastante esgotado, tinha emagrecido muito e também estava desidratado. Qual foi o motivo determinante para mantê-lo vivo durante 24 dias perdido no mar? O ketchup que ele usou e o caldo de carne, na verdade, não sustentaram ele. Na verdade, isso acabou dando um gostinho para ele, para ele não sentir tanto o período de jejum. Mas de forma alguma ele conseguiria se nutrir 24 dias só com tubo de ketchup e caldo de carne. Segundo o nutrólogo, o fator decisivo para a sobrevivência do Elvis foi ter bebido água da chuva. O ser humano consegue ficar, em média, até 30 dias sem nenhum tipo de alimentação. Mais água sem se hidratar, no máximo de 5 a 7 dias. Água do mar fora de cogitação. Se em algum momento, desses 24 dias, ele tivesse usado a água do mar, ele teria piorado muito o estado dele, teria desidratado e não teria nem conseguido alcançar os 24 dias para ter tido socorro. Mas tem um outro detalhe que pode ter ajudado o Elvis a escapar da morte. Pessoas da raça negra, elas também têm uma tolerabilidade muito maior ao sol e têm um nível de desidratação muito menor. Então isso foi uma vantagem para ele. Foi muito difícil. Não sei como estou vivo hoje, mas sou muito grato por isso. Obrigado a todos que participaram das buscas e me trataram muito bem.